Fala pessoal, tudo bem? Professor Damiro aqui. No nosso curso de cavaquinho 2.0, nós temos alguns exercícios específicos para treinamento de arpejo. Não é só a mão esquerda que você tem que treinar, você tem que treinar também exercícios de palheta para ter um sincronismo bacana na hora de fazer o arpejo, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo da nossa aluna Luísa, do curso cavaquinho 2.0, ela fazendo alguns exercícios de palheta juntamente com o metrô. Então, essa semana eu fiz um estudo de arpejos, eu fiz dois tipos, né? 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 vezes, 4 tempos. Depois eu fiz 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 tempos também. E fiz na velocidade de 80 bpm, conforme eu vou passando, vou me sentindo melhor, eu vou aumentando a velocidade. Então, essa semana foi esse estudo que eu fiz. E aí Também fiz aquele outro arpejo que tem no curso. Coloquei uma velocidade um pouco menor, porque não consegui fazer ele em 80, porque ele tem a repetição da última corda, né? E isso vai ficando um pouquinho mais rápido. Eu ainda não consegui fazer em 80. Vamos ver se durante a semana agora eu consigo, né? Então vamos lá. Esse tem que ter bastante concentração, porque senão erra mesmo, né? Aí fiz também esse exercício aqui de aquecimento, tá? Duas notas por bip, né? Duas notas por bip. Fiz quatro notas por bip também, tá? Esses são os exercícios que eu estou praticando para melhorar a mão direita. E também aqui a agilidade nos dedos.